Depois do tomate, da cenoura e da gasolina, a disparada da inflação já tem um novo vilão no Brasil, o óleo de cozinha. Quem nunca deu aquela paradinha para tomar um caldo de cana e comer um pastel? Mas a dupla, a queridinha dos brasileiros, está cada dia mais cara. Aqui o famoso pastel de frango com catupiry custa R$ 9,50. Antes eram R$ 7. O motivo desse aumento, o Zezito, dono da pastelaria, explica para a gente. Está tudo muito caro, né? Começando pela farinha de trigo, a mussarela, sem contar o preço do óleo, que está extremamente caro. Já aumentou mais de 100%. O óleo de soja é o novo vilão da inflação. Na pastelaria, para encher a panela, vai um galão de 18 litros, que não saiu por menos de R$ 195,00 agora em maio. Há um ano, para comprar o mesmo galão, o comerciante pagava R$ 76,00. Realmente, o óleo de soja está com preço mais elevado do que a própria inflação no Brasil. Em um intervalo de 12 meses, enquanto o produto subiu 31%, o índice de preços ao consumidor amplo teve alta de 12%. O que explica essa valorização? Está faltando no supermercado? Não, né? Está faltando na fábrica? Também não. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais projeta para esse ano produzir quase 10 milhões de toneladas, mesmo volume do ano passado. O problema pode estar na produção da matéria-prima do óleo, a soja. A última safra foi de 125 milhões de toneladas, 9% a menos que no ciclo anterior. Uma redução que pode justificar o preço da venda, mas ainda assim não explica aquela valorização toda. Quem esclarece para a gente é o economista Roberto Troster. Um dos motivos que aumentou o preço da soja no mundo inteiro, não só aqui, por conta da guerra na Ucrânia, a oferta de fertilizantes caiu, caindo a oferta. Aumentou o preço dos fertilizantes. Aumentando o preço dos fertilizantes, aumentou o custo de produzir soja. Aumentou o preço da soja aqui e no resto do mundo.